E eu vou lá, beba, correndo atrás dos, dos, das galinhas, meu Deus. Dá pra lá, vai lá, vai lá, vai lá, vou lá pegar um. O que? Isso é com o que, né? Se você pegar um, eu faço um fix pra você. Meu Deus do céu. Matou o diabo aí. Bom dia, galera. Hoje, último dia aqui, agora é a hora de voltar pra realidade dura e cruel. Ai, meu Deus, sério isso? Mas e aí, como é que vocês estão? Que Deus abençoe, ilumine, guarde o dia de vocês. Uma ótima terça-feira a todos. E é isso aí. Vou começar agora. Novos projetos, novas metas a serem cumpridas. Novos objetivos a serem alcançados. E vamos que vamos. O negócio é meter as caras e se arriscar. Porque se você for ficar com medo de progredir, com medo de sair da sua zona de conforto, você não vai para lugar nenhum. Não pode ficar na incerteza. A incerteza é o que mata a gente. Porque a gente não tem certeza de nada nessa vida. A gente só tem certeza de que a gente vai morrer. Do resto, a gente não tem certeza de nada. Então, independente de tudo isso, a gente tem que se arriscar sim. Tem que ter coragem. Sério, amiga, que você colocou silicone? Nossa, deve ter ficado perfeito. Manda foto pra eu ver como foi que ficou. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Bem rapidinho. Pode mandar foto já. Ô, amor, nada que você tá pensando. Eu vim só olhar as horas. Ah, então quer ter que você olhar uma mulher de silicone, né? Hein? Seu pra lá. Senhoras e senhores, bom dia. Tchau. 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 Tchau.